Good evening, droppers! E aí, tudo bem com vocês? Carla Moraes para aquele nosso evening drop de hoje. Eu trouxe para nós aqui a expressão bottom line. Bottom line significa um monte de coisa, gente, mas muita coisa mesmo. Em suma, o ponto principal, conclusão, o resultado final, mais importante. Ainda tem umas coisas sobre finanças que eu nem coloquei aqui, tá? Pelo amor de Deus que eu não dou para isso. Então vamos aos exemplos de bottom line. The bottom line is that you owe me 100.000 dólares. Então a conclusão é que você me deve 100.000 dólares. Ai, que bom, né? See how different versions and combinations affect the bottom line. Então veja como as diferentes versões ou combinações afetam o resultado final. This may change, but the bottom line is that we're going for bankruptcy. Isso pode mudar, mas a conclusão aqui, o ponto principal, o resultado final é que nós estamos indo à falência. Meu Deus! Acho que tem muita gente assim, né, durante essa quarentena. The bottom line is that cigarettes kill. Então a conclusão é que os cigarros matam, né? O resultado final, o insumo, o ponto principal. Sabe a moral da história? A moral da história, né? O cigarro mata. Então isso também pode ser. The bottom line is that their dog was found. Então a conclusão, o resultado final, uma coisa mais importante é que o cachorro deles foi encontrado. Ainda bem, né? O Duginho e Timalia foi encontrado. Eu achei várias músicas que se chamam bottom line. Eu vou deixá-las aqui na descrição pra vocês. Inclusive tem uma banda que se chama The Bottom Line, que tem músicas sobre um monte de coisa, tá? Se vocês quiserem, vai lá curtir lá no YouTube. Então eu vou deixar tudo isso aqui na descrição pra vocês. Eu volto amanhã para o nosso Morning Drops. Um abraço! Tchau, tchau!